Hoje nós recebemos uma informação através dessas redes sociais que havia sido divulgada uma notícia, uma informação de que um suposto jogador desse jogo que chegou ao Brasil há pouco tempo, o Baleia Azul, teria como objetivo espalhar entre escolas e educandais da cidade balas envenenadas. Primeiramente gostaria de dizer que esse fato é inverídico, não tem fundamento, conseguimos através dos investigadores hoje a chegar à autoria dessa pessoa que propagou essa mensagem, ela foi conduzida à delegacia, explicou e se retratou do fato, informou que havia sido uma brincadeira entre ele e um amigo e isso posteriormente se viralizou na internet através das redes sociais e causou esse transtorno todo para a sociedade de patrocinantes. Então primeiramente queria informar aos pais, tios, alunos que tenham alunos, filhos e etc. nessas escolas, nesses estabelecimentos educacionais que foram mencionados pela mensagem, que trata-se de uma mensagem falsa, não tem nenhum pingo de fundamento. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. O jogo da baleia azul hoje, ele é só no ponto do iceberg. Então o problema não é o jogo da baleia azul em si, o problema é o jovem que, nessa nossa sociedade moderna, muitos jovens vêm adolecendo e não estão sendo compreendidos, não estão sendo vistos por seus próprios pais, que estão em suas próprias residências. Então muitas vezes esse jovem, deprimido, já com problemas psíquicos anteriores, entra nesse suposto jogo da baleia azul, mas como forma de se autotestar, entendeu? Sendo que seus próprios pais não observaram esse comportamento, já que vinha ocorrendo há algum tempo. Então minha orientação, num primeiro momento, seria, pais, olhem para os seus filhos, perguntem, tenham diálogo com eles, entendeu? Muitas vezes esses jovens estão se vestindo de forma diferente, tendo comportamentos diferentes dentro da própria residência. Os pais com outros afazeres, que talvez intitulem mais importantes, não olhem para os seus filhos, que estão ali nesse estando de uma jovem e esses filhos, através, hoje, dessas redes sociais, procuram esses jovens que, muitas vezes, vêm a ocasionar essas auto-mutilações, esses testes absurdos que nós estamos vendo nesse jogo do baleia azul.